Bom dia, como vai sua tia? Com muita alegria, tomando banho de bacia, todo dia, na Bahia, debaixo da pia, chupando melancia? Que fria! Antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Chagas, de Guarapuava, Paraná. Rodrigão, um forte abraço, irmãozão. Esse cara aí, esse moleque, é fera, tanto no polimento quanto na pintura. Jogou o carro na mão dele, pode ter certeza, o carro vai ficar zero bala. Profissional mesmo, moleque. Agora é o seguinte, eu preciso confessar para vocês um trauma que eu passo desde pequeno. Quando eu vi a Xuxa apresentando um programa, aí chegava a ver das molecadinhas. Aí ela falava para as molecadinhas, ó, quer mandar um beijo para alguém? Aí as molecadinhas falaram, quero, eu quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. Tantas pessoas, para as molecadas mandar um beijo, ia mandar só para o pai e para a mãe e para você. Só que eu sei que agora, você está da minha idade, que na hora, mas era tudo moleque. Agora me responde a pergunta, por que? Para o seu pai, para a sua mãe e para a Xuxa. Você não mandou um beijo para a sua tia, você não mandou um beijo para o seu tio, nem para o seu avô, nem para a sua avó, nem para o cachorro, nem para o gatinho, nem para o papagaio. Me fala, por que, meu, por que? Isso daí me deixou com trauma de infância. Só que um dia, eu estava vendo, de repente, chegou um moleque. O jeito do moleque andar já era todo desenrolado. Aí a Xuxa perguntou, quer mandar um abraço para alguém? Ele falou, quero, para a minha mãe, para o meu pai, para você e para a minha tia. Para a minha tia, moleque. Ganhou o meu respeito. Por isso que eu falo, todo mundo aprende com o próximo. Tanto na pintura automotiva, quanto no médico, quanto no advogado, todo mundo aprende com o outro. Depois desse dia, meu irmão, todo mundo mandou um abraço para a tia, para a avó, para o bezerro, para o fulano de tal e para não sei quem mais. Que virou uma badena terrível. Aí ninguém mais teve respeito com a Xuxa. E ele não teve respeito mais com nada. Lembrei disso aí, já vou mudar meu discurso. Rodrigo, um abraço para você, para o seu avô, para a sua avó, para o seu tio, para a sua tia, para o seu irmão, para o seu colega, para o seu vizinho, para o cachorro, para o gato. Até para a sua sogra. Vai, abraço para todo mundo mesmo. Beleza, molecão? É, tamo junto aí. É nóis? Rapaziada, agora é sério. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Carl Pinturas Automotiva. E nesse vídeo, vou estar falando sobre o reparo dessa caminhonete que está bem aqui atrás. É uma L200 Fitton. Beleza? Tem alguns reparos para fazer. Não é nada de sete cabeças. Vou mostrar para você o resultado do começo, o passo a passo e o final. Mas para você que está aí desse lado daí, pelo amor de Deus, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho agora. Cara, mano, eu já falei para você, tiozão. Se inscreve no meu canal. Deixa um like no meu canal. Ativa esse sino bendito que está bem do lado aí. Dá uma clicada nele. Porque aí você vai estar me ajudando. Então, se você estiver me ajudando, eu vou te ajudar. E nós dois vamos se ajudar e vamos ficar todo mundo ajudado. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Não sai daí. Fica até o final. Não pula esse vídeo, beleza? Estou de olho no seu, tiozão. Beleza, rapaziada? Fala, rapaziada. Estamos aqui com essa L200 Striton e tem alguns retoques para me fazer aqui nela, beleza? Vou mostrar para você o que tem. Aqui, bem no capu, tem uma batida. Porém, não está muito amassado. Está um ovo. Mas esse ovo aqui, se eu passar massa aqui, corre o risco de trincar mais para frente. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou chamar na spotter. Vou botar o que tiver aí para arrumar. Aí depois eu começo a fazer o procedimento aí, beleza? De pintura. Aqui de baixo, tem esse reparinho aí para fazer também, que deu uma encostada em um carro. E essa gradinha aqui, está quebrada. Eu vou ver que eu consigo arrumar ela. De repente, ele vai comprar uma dessa aí, uma gradinha, e eu vou colocar de novo. Bom, aqui o para-choque está um pouco para fora, porque uma pequena colisão que teve foi um pouquinho para fora. Nós vamos chegar, voltar isso daqui lá para dentro, beleza? Essa tampinha do combustível aqui, está lá na casa de tinta, que o rapaz está fazendo a cor da tinta do carro, o colorista, para ficar a mesma cor certinha, beleza? E aqui tem um pequeno reparo também, que nós vamos pegar, rapaziada. Então, essa aqui é a L200 Triton, beleza? O ano dela é 2010-2011. Então, vamos dar sequência aí. Bom, rapaziada, qual que foi o primeiro passo que eu fiz nesse carro? A primeira coisa aqui, eu soltei o para-barro. Depois que eu soltei o para-barro, tinha uns parafusos nessa parte aqui, beleza? Ranquei esses parafusos e tirei essa peça. Depois que eu tirei essa peça, aí me deu espaço aqui para me ver o que estava acontecendo aqui dentro. Porque esse para-choque aqui estava estufado para fora. Depois que eu tirei aqui, eu dei uma olhada, essa peça aqui estava aqui dentro. Então, o que acontece? Aqui dentro, um dentinho desse aqui quebrou. Então, eu falei para o proprietário, ele falou o quê? Que aqui, no caso, então, ele ia comprar, ia na Mishisubish, ia comprar uma peça dessa aqui. Bom, rapaziada, o que eu fiz aqui? Para mim começar a trabalhar nessa parte, eu fiz aqui o risco de onde o vinco vem, aonde que ele para. Para mim poder trabalhar em cima desse vinco aqui. Então, se você ver aqui, está certinho. O vinco aqui, está na marca, aonde que ele está vindo aqui e está morrendo aqui, beleza? Bem na pontinha aqui, como que eu sei que está aqui também? Que tem bem um triângulo, está bem no meio da pontinha. Então, primeiro, eu vou acender esse vinco. Depois que eu acender esse vinco aqui, aí eu parto para essa parte e para essa parte, beleza, rapaziada? É o seguinte, lá na bateria, eu já coloquei o protetor de bateria já. E agora, eu vou começar aqui na Spotter. Agora, as arruelas aqui, com essa arruela aqui, com essa arruela aqui, com essa arruela que eu estou soldando aqui, depois eu vou puxar e aí o vinco vai acender. Aí o vinco vai ficar mais visto agora, porque aqui ele está sem, devido a colisão que teve. Então, eu vou soldar aqui a arruela, bem na linha aqui. Onde que está a linha, eu vou soldando a arruela. Fala, rapaziada, é o seguinte, eu estava mexendo aqui e deixei o celular gravando. Como eu fui dar uma olhada aí, para me colocar pausa no vídeo, a memória do celular acabou. Acabando a memória do celular, parou aí, eu não vi. Então, eu vou dar continuidade de onde que eu parei, porque aqui foi pouca coisa. A única coisa que eu fiz, desse lado aqui, estava assim, eu fui, puxei na Spotter, dois amassadinhos que estava, e acendi o vinco. Mas no canal aí, tem um Siena, um Siena 2010, parece, 2009, que eu acendi o vinco e mostrei alguma coisa lá, beleza? Então, aqui, eu só tinha só uma bolinha aqui, eu chamei na Spotter só, e acendi esse vinco, beleza, rapaziada? Então, eu vou dar continuidade aí, e perdeu, perdeu, vai fazer o que? Não adianta chorar pelo leite derramado. Então, o que eu fiz aqui? Depois que eu passei essa parte de massa aqui, aí eu fui, coloquei a lixa aqui, coloquei a fita desse lado aqui, vou dar continuidade aqui, ó, passei uma fita aqui agora, e agora eu vou vindo aqui até aqui. Porém, tanto esse lado, quanto esse lado aqui, eu vim na roquite, certo? E deixei aqui um degradê, que se você passar o dedo aqui, não dá para ver. Porque, de repente aí, se você deixar aqui, tipo um degrau entre a tinta e a lata aqui, se você sentir o degrau no dedo aqui, passando a mão, depois que você passar a massa e o prime, corre o risco de ficar o mapeamento aqui, beleza? Então, para não ficar esse mapeamento aqui, esse degradê aqui, você capricha bem, desbasta bem na lixa aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Bom, rapaziada, esse aqui, ó, é o tanto de massa para o catalisador. Agora, eu vou mexer aqui, ó, no aplicador e na espátula mesmo, ó. E vou passar nessa parte aqui, ó. Eu não sou a favor, eu não sou a favor de muita massa. Eu acho que a massa tem que passar uma camada fininha, beleza? Não ficar enchendo um carro de massa, porque ainda mais aqui no capu, onde sobe o capu, desce, onde abre e fecha, então aqui tem muita pressão. Então, para trincar uma massa aqui, é muito rápido. Então, aqui eu passei uma massa, porém, essa massa aqui, na hora de lixar, 50%, 60% dessa massa vai ser tirada, então vai ficar só uma rapinha. Esse último passo que eu fiz com a massa, eu vou estar mostrando de novo aqui, o que vai acontecer. Então, repara que aqui tem um vinco de fora a fora. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu vinco a fita, correto? E tinha achado já o vinco, o vinco era esse aqui, ó. Beleza? E tinha passado aqui. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, é a massa e esse aqui é o catalisador. Então, é mais ou menos esse pouquinho aí de massa para esse pouquinho de catalisador. Agora eu vou mexer aqui, ó, na espátula mesmo, beleza? Ó, tem que mexer a massa até a massa estar meio acinzentada, porque o catalisador é cinza. Até ficar um cinza bem clarinho a massa, beleza? Ó, se o catalisador for vermelho, até ficar um vermelho bem clarinho. Depois que ficou aqui o cinza clarinho, que a massa, você vê que a massa está bem, que a massa está bem homogênea, então você vai passar. No meu caso aqui, ó, ó, eu vou passar uma camada bem fininha aqui, ó. Ó, rapaziada, agora eu vou arrancar essa parte aqui, eu vou arrancar essa fita. E ficou marcado aqui o vinco certinho, beleza? Vou esperar essa massa secar para me colar do outro lado, aí eu vou mostrando um passo a passo. Agora que eu passei desse lado aqui, agora, que está seco, eu vou vir com a fita, tá vendo? Vou deixar um pouco aqui, ó, um pouco afastado da linha do risco, do vinco aqui, tá vendo? Só um pouquinho. Agora eu vou passar a massa desse lado aqui, eu vou passar mais uma rapinha de massa. Então aqui é a mesma coisa, ó. Lembrando que essa parte aqui eu já tinha lixado com a lixa 80, tá vendo? A lixa 80 está vindo até aqui, nessa parte está vindo até aqui e aqui em cima. E aqui em cima está vindo até aqui. Então todos os lugares que eu apliquei a massa, a massa 80 aqui, todos os lugares que está aplicada a massa, está tudo em cima do lixamento com a lixa 80, beleza? Então agora eu vou arrancar essa fita aqui, ó. Então já dá para ver que o vinco aqui ficou certinho, ó. Que o vinco aqui está bem aceso agora. Então eu vou esperar secar aí para eu poder fazer o acabamento, beleza, rapaziada? Bom, aqui a massa agora está seca, beleza? Depois da massa seca aqui, eu vou começar a fazer o lixamento com a lixa 80. Porém aqui, para quando eu for aplicar o primer e não ficar com muito problema no vinco, o vinco não dá muito trabalho para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma fita aqui, ó. E vou começar a fazer o lixamento do lado de cá, beleza? Eu vou fazer aqui com a roquite. Se vocês aí não tiver roquite, vocês podem estar fazendo com a lixa 80 no taquinho rígido. Então aqui, como eu tenho a roquite, então para me adiantar eu vou fazendo a roquite. E aqui é o seguinte, mesmo se você estiver no taco rígido, sempre o movimento é esse aqui, ó. Você não pode fazer assim, porque se fazer dessa forma aqui, vai marcar aqui, entendeu? Dessa forma aqui, você vai seguir o desenho que está no carro. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Voltei, beleza? O carro já está empapelado já, e vocês percebem que aqui, eu deixei uma... Tem outra cor de massa aqui. É porque ontem eu passei mais uma rapinha de massa aqui, porque tinha um pouquinho de buraquinho. Então eu passei uma rapinha, e a marca que eu tinha usado na primeira, tinha acabado. Aí eu troquei de marca de produto. Troquei de produto. Então essa parte aqui, ó, é a parte que eu vou aplicar o primer, beleza? Essa parte aqui, eu tenho que me certificar que ela está tudo na 320. Aonde eu vou aplicar o primer, tem que estar tudo na 320. Não pode estar na 150, não pode estar na 80, não pode estar na 400, beleza? O correto é na 320. E essa parte que está aqui, eu também conferi que está tudo na 320. Então é isso aí, beleza rapaziada? É o seguinte, cada serviço é um serviço. Esses vídeos aqui, eu estou passando passo a passo. Porém, esse carro aqui, como o proprietário está com pressa, que ele precisa ir no casamento. Então, por isso que eu acabei perdendo um pouco do vídeo aí. E fiz essa parte aqui no filme, beleza? Mas no próximo, eu vou estar passando passo a passo certinho. É porque devido a correria que eu estou aqui, Às vezes eu ponho, sei lá, e nem dou atenção. Depois eu vou editar tudo, como que está ficando a gravação aí, beleza? Então aqui, eu empapelei. Vocês podem ver que o empapelamento não está nos melhores. Porque isso aqui, é só empapelamento para o primer. Então, o que eu fiz? Por que eu coloquei esses jornais aqui dessa forma? Porque eu podia muito bem usar só esse papel. Só que aí, eu tinha que cortar, tinha que recortar. E desse jeito aqui, eu vou colocar, daqui a pouco eu vou tirar. E no próximo serviço que eu vou fazer, eu uso esse aqui do mesmo jeito. Porque ele não está cortado, não tem recorte de nada. Beleza, rapaziada? Outra coisa. É o seguinte, cada carro é um carro. Essas dicas que eu estou passando aqui, certo? Todos os carros têm a sua diversidade, beleza? Então, não adianta você olhar o vídeo aqui e não praticar. Porque você vai ter a teoria, mas na prática, às vezes, você vai fazer alguma coisa, acontece outra. Você entendeu? Então, assim, tem a sua diversidade aí. Todo serviço tem o seu obstáculo. Todo serviço você tem que parar, olhar, analisar, ver o que o serviço precisa. Entendeu? Esse daqui é uma base. Uma coisa muito importante, tanto na hora de você lixar, quanto na hora de aplicação de tinta, de primer e de verniz, é o degradê. Da mesma forma que eu fiz aqui, que se eu passar o dedo aqui, eu não percebo que essa superfície aqui e essa superfície são superfície diferentes, material diferente. Por quê? Porque na hora do lixamento, eu me certifiquei que ao passar a mão aqui, eu vou achar só uma superfície para não correr risco de mapeamento, beleza? E na hora de você passar o primer, você tem que passar com o mesmo procedimento. Não adianta você vir passando o primer e parar todas de mão aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, sai um pouco de... sai um pouco aqui da tinta aqui e do verniz, porém aqui está bem plane. Então, o que eu vou fazer? A primeira passada de primer, eu vou chegar mais ou menos até aqui. A segunda, eu não vou parar aqui, eu vou parar aqui, mais ou menos. E a terceira, eu vou parar aqui. Pra quê? Pra fazer um degradê, entendeu? Pra quando você passar a mão até no primer, você não perceber que está uns degraus brutos. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Então, acompanha aí. Outra coisa muito importante é sempre prestar atenção no vinco. Porque o design desse carro aqui, ele tem um vinco bem aqui no meio. Correto? Então, na hora que você for trabalhar, tanto na massa, eu acho assim, que a massa tem que ser usada sim, mas porém em pouca quantidade. Quanto mais fino é melhor, que não vai ter risco de trincar nada, beleza? Depois que você prestar atenção no vinco, no design do carro, aí você começa a fazer o serviço. Mas antes de todo o serviço, é bom separar, analisar, estudar da forma que vai ser feito, beleza? Pra quando você estiver fazendo, você já ter assim, o espaço a passo que você vai estar fazendo, beleza? Então, é isso aí. Vou aplicar agora a primeira de mão de primer, aí depois eu vou aplicar a segunda e a terceira. Quando eu vou aplicar o primer, eu deixo aqui, aqui na pistola, aqui essa regulagem aqui do ar, eu não deixo com 30 PSI, porque senão vai sair muita névoa. O que que eu faço? Eu deixo aqui, a pressão do ar, eu deixo um pouco menos, pra não fazer muita poeira e pra não sujar o carro, beleza? Mas lembrando que cada um tem um jeito de trabalhar. Se você faz de outro jeito, beleza, você tá certinho também. O certo é fazer alguma coisa que pra você aí, vai ser um adianto, beleza? Que não adianta você seguir alguma regrinha aí e não der certo no final do serviço. Então é o seguinte rapaziada, essa primeira mão de primer, eu vim mais ou menos até aqui, beleza? A segunda, eu vou estender um pouco mais do que a primeira. E na terceira, que eu vou dar três mãos, três de mãos né, três passadas de primer, eu vou vim até aqui assim, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Vamos lá rapaziada, agora eu vou passar a última de mão. A última passada, eu vou chegar até aqui. Eu vou evitar chegar perto da fita crepe, pra quando chegar aqui não dar um degrauzinho seco. Então aqui, a próxima, eu vou chegar um pouco pra cá, vou estender um pouco pra cima e um pouco pro lado, beleza? Aí depois eu vou vir com controle de lixamento. Eu demorei aqui, entre passada de primer, foi de 10 a 12 minutos, que eu passei o primer aqui. Agora, depois dessa última de mão de primer, eu esperei os 10 minutinhos e vou passar agora o controle de lixamento. O controle de lixamento é só uma névoa só, pra na hora de lixar, eu saber aonde que a superfície tá desregularizada e onde que a superfície tá boa. Entendeu? Eu vou passar aqui uma névoa. Pronto rapaziada, vou esperar agora 4 horas pra me poder lixar esse primer que eu passei aqui. Daqui a pouco eu volto, já dando sequência a essa parte aqui. A única coisa que eu fiquei meio chateado, foi por ter perdido aqui a filmagem da Spock, que foi bem bacana, fazer o vinco, tudo bonitinho. Mas na próxima oportunidade aí, nós vamos estar postando, beleza rapaziada? Não sai daí não, que a coisa continua aqui, beleza? É nóis!